Bom dia a todos, a todas, eu tenho o prazer de estar aqui com o doutor Lacy, Marcos Dias, e ele inaugura o 17º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. É sempre um privilégio termos aqui pessoas que nos mostram a experiência do setor e tem uma carga de atuação no setor importante. Hoje é um dia para a saúde, nós temos a regulação de saúde como tópico central do dia de hoje, e sem mais delongas eu queria somente apresentar o doutor Lacy Advogado, com MBA em Gestão Jurídica Hospitalar, pós-graduado em Direito do Trabalho, Relações Hospitalares, Direito Processual Civil, Ações de Saúde, pós-graduando em Direito Sanitário pela Fiocruz e Direito Médico e Bioética pela Ebrad. Ele atuou no escritório Pá do Apinto e Pimenta Advogados, encarregado do setor de terceirização e migração para a NFE, no eixo Rio-São Paulo, responsável pelo Departamento Trabalhista e Contencioso Tributário Administrativo. Em 2017, ingressou no Serviço de Arquivologia do Hospital Santa Lúcia, atuando conjuntamente com a Ouvidoria em Processos Internos, tendo sido consultor de vendas da RX Hospitalar, atuando no mercado de produtos para cirurgias. Então, ele tem uma ampla experiência em diversos aspectos do setor e eu tenho certeza que nós vamos estar muito bem informados e esclarecidos sobre aspectos centrais de como funciona a questão do direito médico, que é o título da palestra, né? Direito Médico e a Regulação da Relação entre empresas farmacêuticas e profissionais de saúde. Então, novamente, agradecendo ao doutor Lassi pela gentileza e de nos presentear com essa interação. A palavra é toda sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à UNB, na pessoa do professor Márcio de Ório, pelo convite. Nós que tivemos aí um primeiro contato através da pós-graduação em Direito Sanitário. Como ele disse, eu fiz um caminho inverso, né? Eu me formei já agora em 2019, mas eu fiz uma atuação anteriormente dentro de departamento pessoal. Trabalhei com migração, porque eu sou da época da datilografia. Então, nós tivemos aí uma transformação muito grande, a partir de 2000 para cá, em todos os setores de serviço do Brasil. Eu peguei uma época muito grande de departamento pessoal e de contencioso tributário, onde a gente ainda trabalhava no papel, ia na Receita Federal, tirava cópia de processos. Posteriormente, acho que de 2007 e 2009, nós tivemos a interação do mundo máquina, né? A setorização, a regulamentação do setor tributário para as notas fiscais eletrônicas, a profissão de despachantes tributário praticamente extinguiu, e como eu já tinha o conhecimento de rua, de junta comercial, de tributação, eu migrei para poder fazer a transição para a terceirização, dentro do grupo Pão de Açúcar e dentro de algumas clínicas que existiam no escritório Padua Pinto. Então, eu fazia muita audiência, eu tinha relação direta com a transformação de todo o setor, que supermercado, principalmente, a prestação de serviço era feita por todos os funcionários, os hospitais, todos eles tinham, desde o faxineiro até o segurança, todo mundo era carteira assinada, e isso aí modificou muito, né? Essa relação de compra de medicamento entre os mercados, a questão também que veio muito forte do compliance, porque no nosso tema de hoje, eu vou começar a compartilhar a tela aqui, vamos lá, para colocar aqui para vocês, compartilhar, apareceu? Apareceu. Apareceu? Bem, tá aí, então eu sou o doutor Lassimarcos Dias, né? Sem mais delongas, vamos passar aqui para a nossa, para o nosso tema principal, que é o direito médico e a regulação entre as empresas farmacêuticas e os profissionais de saúde. Esse tema, ele é de uma grande relevância, porque atualmente nós vivemos uma grande transição tecnológica dentro do mercado da tecnologia, dentro das relações de trabalho, dentro das relações humanas, e isso aí não ficou fora da medicina, na verdade, talvez a medicina seja a vanguarda de tudo isso, onde a tecnologia vem muito mais forte, né? E para a gente entender o tema, a gente tem uma noção, o que é direito médico, né? Direito médico é um conjunto de legislações, de normas emitidas pelos conselhos de classe, pelos conselhos setoriais, que reúne toda a relação entre hospital, médico e paciente, porque hoje a gente tem o médico, ele envolvido dentro de uma capacidade empresarial, ele não só presta consulta, ele não só verifica a doença, ele não só prescreve a medicação, mas como ele também tem todo um arcabouço de empresário, porque ele presta serviço para planos de saúde. Com a Constituição de 88 e a abertura do mercado para a iniciativa privada com a saúde complementar, né? Nós tivemos a criação da da ANS, da ANVISA e demais agências reguladoras do setor, que envolve diretamente a atividade médica. Então, em linhas gerais, né? Nós podemos compreender o direito médico como um ramo jurídico que abrange leis e regulamentos, bem como as outras áreas do direito, e aí vai direito empresarial, direito do consumidor, o próprio direito regulatório do Estado, com o objetivo de quê? De orientar essa relação entre a a figura da medicina, ou seja, a figura do tratamento, da intervenção médica na saúde, com a ciência jurídica, ou seja, quais são as balizas legais, até que ponto essa relação médico-paciente hoje, ela é médico-paciente e não o Estado médico e paciente. Porque, para começar, dentro desses vários ramos do direito que a gente vê a regulação médico-paciente, hoje, 43% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, possui um plano de saúde. Então, a primeira regulamentação que a gente tem dentro dessa relação do médico-paciente, fora a constituição, que traz lá os princípios da dignidade da pessoa humana, etc e tal, e a gente não vai se alongar nisso aí, porque eu vou passar uma parte mais prática do conhecimento do dia a dia, a gente tem direito do consumidor, a gente tem direito tributário, a gente tem a própria regulamentação feita pelo Estado, através das normas da Anvisa, da ANS. Nós temos a regulação setorial, por exemplo, aqui em Brasília você tem determinados setores de movimentação de saúde, então o hospital não pode abrir em qualquer lugar, tem toda uma regra, tem toda uma capacidade, tem toda uma arquitetura, uma engenharia, o hospital ele só pode ser pintado de branco, ele tem que ter uma refrigeração, ele tem que ter uma temperatura mínima, então existe um conjunto de órgãos que delimitam a atuação da relação médico-paciente, que é o último local da prestação de serviço, que é o consultório. Então, nesse interim todo aí, nós passamos lá pelas regulamentações gerais. Constituição Federal, por exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, da isonomia, o tratamento ele tem que ser dado pelo Estado, e aqui a gente fala de SUS, né, para todos igualmente, o SUS é para todos, de todas as formas assistenciais, em todas as doenças que existem, né, isonomia, todos têm que ser tratado igualmente, independente de cor, raça, credo ou religião. Aí nós temos o código civil, né, que trata da responsabilidade civil, no caso do médico, ela é, tem que ser verificada, ela é subjetiva, existe culpa, houve negligência no ato médico, não houve. Então, isso é um caso que a gente verifica dentro dos processos, analisando a documentação, prontuário, levantamento, indicação médica, verificação de exames para poder constatar aquele tipo de doença, e do hospital. A entidade nosocômica, ela tem uma responsabilidade objetiva, aconteceu um erro médico dentro daquela instituição, aquela instituição vai arcar e tem direito de regresso sobre aquela pessoa que talvez agiu com negligência, culpa, imperícia. Então, essas são algumas das legislações gerais que a gente trabalha no dia a dia, no âmbito da regulamentação do direito médico. A gente tem o código de defesa do consumidor, porque a relação entre o paciente e a operadora de saúde é uma operação de consumo, né, então a gente tem o código penal, por exemplo, o médico, quando ele omite uma notificação de doença, existe uma lista de doenças que são de notificação compulsória, dengue, malária, entre outras, que se caso ele não notificar a secretaria estadual de saúde, ele pode incorrer em crime. Fora isso, nós tivemos a consolidação, um trabalho muito bem feito, assim, louvável, para vocês que não conhecem, podem baixar a consolidação das normas do Ministério da Saúde, do qual o professor Márcio Iori esteve à frente, e as resoluções de categoria colegiada, né, CFM, portarias da Anvisa, e uma das mais importantes para esse tema de hoje é a resolução 2.217, de 2018, gente, foi um erro material aqui, é 2018, perdão, que é o Código de Ética Médica, nós estamos avançando no tempo, que é o Código de Ética Médica, que trata de como proceder, quais são os direitos do médico, como que ele deve se ter a ter a sua postura médica, nós temos também a lei 6.360, que trata diretamente da vigilância sanitária sobre medicamentos, drogas de consumo, o que que é o medicamento, o que que é farmácia, qual produto pode ser vendido, como ele deve ser vendido, como ele deve ser fabricado, entre outras normas gerais. A gente tem também a lei 10.742, que define as regulamentações, ou seja, como é que funciona o mercado farmacêutico dentro do nosso território nacional, além de existir também um órgão setorial regulador, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Essa Câmara, ela age diretamente na percepção entre relação de consumo de medicamentos, que é as compras feitas pelos órgãos públicos, pelos hospitais, pelas farmácias, é ela que verifica se tem alguma formação de cartel, é ela que informa ao Cade se existe alguma irregularidade dentro da movimentação econômico-financeira dessas empresas bioquímicas. Fora isso, a gente tem a lei 12.529, de 2011, que estruturou o sistema brasileiro de defesa da concorrência, e nós estamos falando aqui, gente, compra de bilhões. O mercado farmacêutico hoje, ele gira uma quantidade de dinheiro dentro do território nacional enorme. Imagina as compras que são feitas pelo SUS, pelos hospitais particulares, a quantidade de farmácia que nós temos, programas assistenciais de diabetes, de câncer. Então, as compras, os orçamentos, mais à frente eu vou mostrar para vocês, eles são nas cifras de bilhões. E quem que estrutura, quem que verifica essa concorrência entre o preço, o fornecedor, se está justo, se não é justo, é o Cade. O Cade é que verifica se existe alguma coisa errada dentro desse setor. E a fiscalização nele é forte. É um dos setores onde existe uma atuação direta do Estado, existe uma conferência permanente dos órgãos de tributação, de movimentação financeira, porque são cifras enormes, enormes. E também nós temos aqui o surgimento. Mas essa indústria farmacêutica, como é que surge isso? De onde é que vem esse boom desse crescimento econômico? De onde é que vem essa tendência medicamentosa e não preventiva da saúde? A máquina de Brookleton, essa maquininha aí, era uma máquina que foi criada por um artista plástico com o nome Brookleton para fazer grafite. Ele era um artista e precisava de um grafite, de alguma coisa mais fina, etc. E ele criou essa máquina. Posteriormente, as empresas pegaram essa máquina e adaptaram. O inglês lá, o William Brookleton, era uma máquina manual, a finalidade de fabricar da grafite, para ele fazer lápis. E a partir dessa máquina, em 1877, John Way Brothers, uma indústria inglesa, começou a fazer comprimidos e fez o primeiro registro de patente. Ou seja, esse movimento que a gente tem farmacológico hoje, de tratar a doença com o químico, ele surge a partir dessa primeira criação do comprimido em 1877. E a partir daí, se popularizou totalmente o medicamento. Porque no início da medicina, quem detinha todo o conhecimento era o médico, era o médico de cabeceira. Ele tanto fazia o procedimento, quanto ele elaborava a medicação, quanto ele tratava a pessoa. Isso aí foi desmembrado. Com a revolução industrial, com as novas tendências, pós-guerra, nós tivemos uma explosão, tanto de doenças no mundo, devido à modificação do modo de vida, devido à industrialização, devido à modernidade, e posteriormente, também de doenças. E essas doenças, para elas serem tratadas em massa, não tinha mais como ser um médico, uma pessoa que fazia uma infusão, que fazia um chá. Então, necessitava de alguma coisa. E essa visão de oportunidade veio através da John Way Brothers, que criou essa máquina e, posteriormente, nós vemos a evolução do mercado. Isso aqui é um laboratório de fabricação de medicação no começo dos anos 30. Olha só, diferente do que a gente está vendo hoje, mas isso aqui era uma evolução absurda, porque você já trabalhava com um departamento de produção setorial, através do fordismo, você multiplicou isso aí. Posteriormente, nós temos, na atualidade, esse tipo de laboratório. Nós vivemos a pandemia, estamos aqui nos adaptando a essa forma de vida que a pandemia nos trouxe, e a velocidade com que hoje é descoberto o medicamento, a velocidade com que é feito os estudos, envolve uma gama de financiamento de bilhões. Você hoje implementar um setor farmacêutico num país, você trazer essa tecnologia, existe aí a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta essa difícil concorrência entre esses órgãos, porque no Brasil a gente tem uma vantagem. Nós temos vários laboratórios de muita qualidade que produzem em massa, mas existem outros países que não têm setor bioquímico e farmacêutico, então eles dependem da compra direta de outros países, como a Índia, a própria China, os Estados Unidos, porque a montagem de um novo sistema fármaco naquela região, talvez inviabiliza ou vai ser desnecessário para a empresa, ela não tem interesse naquele mercado. Então, nós temos o mercado farmacêutico, eu vou trazê-lo aqui em dois momentos para vocês, essa parte histórica para vocês se ambientarem. Qualquer dúvida, gente, pode levantar a mão, tá? A gente vai, não precisa eu falar sozinho aqui não. Mas o mercado, o mercado farmacêutico, inicialmente, aí eu vou trazer dos anos 70 para cá, pós-guerra, com a divisão do mundo entre Ocidente e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, a competição entre esses dois países, ela acirrou demais e nós tínhamos uma medicina praticada nesse período, que era a B2C, que é a Business to Consumer, ou seja, era o médico, o paciente e a indústria farmacêutica. Esse mercado, o Estado só intervia e regulamentava ele na produção do medicamento e na tributação da empresa. Não existia complice. Então, nessa época, o assédio era diretamente feito em cima do médico. Por quê? Porque quem prescrevia a medicação era o médico. E aí a gente fala, por que isso? Porque não tinha tanta internet, não tinha coleta de dados, você tinha uma apuração do mercado através de pesquisas. Esse médico faz o quê? Qual tipo de doença que tem nessa região? E dentro dessa perspectiva de mercado, os laboratórios direcionavam os vendedores para aquele médico que tinha tantos X atendimentos. Essa relação era direta entre o profissional e o laboratório. Nesse quesito, a gente tinha as questões de premiação, que é muito normal e muito forte. Eu não sei se alguém já trabalhou com vendas, mas quem trabalha com vendas tem uma capacidade de raciocínio e de abrir mercado e de bater em portas, absurda. Porque você tem metas a bater, a concorrência é muito pesada e a empresa te cobra o resultado constantemente. Então, o vendedor tem que levar o resultado. E nesse íntere, a gente tinha premiações. Não é que eu estou falando aqui em deslealdade, em crime, não é isso. Existia uma política dentro do mercado de premiação. Olha, bater na meta tem televisão, tem laptop, na época tinha carro, tinha viagens, etc. E isso fazia um afunilamento do mercado para determinados fármacos. Olha, você tem dor de cabeça? Você tem que tomar esse remédio X. E se você está em uma cidade grande, existe uma concorrência maior. Mas imagina no interior do Brasil, onde você tem dois médicos e uma farmácia na cidade. Praticamente, o consumo daquele medicamento, ele está direcionado para aquela empresa que tem mais prêmios, que tem mais vantagens, que ofertava uma maior vantagem dentro disso aí. E essa relação entre o médico e o paciente é uma relação muito íntima, porque você ainda não tinha o domínio dos planos de saúde. A gente vai falar posteriormente. Então, essa relação entre o médico, ela era feita através do Índice Nacional de Terapêutica de Enfermidade no Brasil. O que é isso? Gente, nada mais é do que uma avaliação do que o médico faz. É um levantamento do histórico, do estudo contínuo, de quais são as principais doenças que ele atende no consultório dele, quais são os principais fatores que levam essas pessoas ao consultório, e você vai direcionar o mercado. Olha, eu preciso de X caixas de produto Y para essa região. Então, era uma análise feita pelo próprio vendedor, que anotava. Quem já trabalhou com vendas sabe. A gente tem um bloquinho. Antigamente, a gente tinha um bloco de anotações, onde a gente colocava, visita no dia tal médico X. Olha, ele atendeu tantos pacientes, sintomas, gripe, dor de cabeça, muita gente com febre, etc. Até porque a gente não tinha tantos hospitais. Na década de 70 e 80, veio uma estruturação do setor farmacêutico e do setor hospitalar. Não que não tínhamos hospitais, mas os hospitais eram um pouco mais deficitários. Eles não tinham essa infraestrutura, não existiam os equipamentos que veio nesse posterior momento dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, esse levantamento de dados, ele era repassado mensalmente, quinzenalmente, ou até semanalmente, dependendo da região onde você atua, para as empresas, e elas direcionavam a movimentação de logística, que era feita manualmente. Naquela época, não existia uma empresa de distribuição de logística. Você não tinha os centros de logística que você tem hoje, onde você tem lá 30 produtos de 10 empresas diferentes, 40 caminhões distribuindo e separando toda aquela medicação. Não existia isso. Cada empresa tinha o seu caminhão, o seu motorista, o seu segurança, e esse pessoal é que fazia o direcionamento e o levantamento. Então, o custo operacional era alto. Se você tivesse um erro de levantamento de dados, você implicaria em prejuízos. Então, nós, vendedores, a grande maioria, pegava firme, tinha todas as anotações, levantamento, quilometragem, distância, número de pacientes, e repassava isso para as empresas. E as empresas tinham os programas de metas, onde elas tinham prêmios, que eram ofertados e dados aos médicos. A gente tinha caneta, banner, televisão, alguns prêmios que hoje, pelo complice, pela ética, pela nova postura do mercado, tanto do Estado quanto da própria população, isso não tem mais, acabou, extinguiu. Então, essa relação do médico e o paciente era muito próxima. Mas, posteriormente a isso, nós temos aí o surgimento da internet a partir do ano 2000. Nós temos aqui a imagem do médico com a família. Era bom, eu lembro. Eu ia no médico, o médico ficava 5, 10 minutos falando contigo. Qual é a sua perspectiva? O que você tem de doença? Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Com o advento dos planos de saúde e a inserção da regulamentação dentro do mercado um pouco mais fechado, que a gente chama hoje de complice, o Estado viu que estava acontecendo alguma coisa de errado. Olha, nós precisamos verificar isso aí. Então, os próprios conselhos regionais de medicina aderiram a uma nova postura médica, foi feita uma nova regulamentação dentro do mercado e foi retirada essa forma de premiação do médico e do vendedor. E isso aí foi, posteriormente, hoje, inserido como um sistema. Olha, a empresa não pode dar nenhum bônus para você, mas a empresa pode ofertar um seminário internacional. Olha, nós podemos organizar um seminário internacional e nós podemos patrocinar que você esteja nesse evento. Seja como palestrante, seja como visitante, ou seja como publicando alguma obra. Então, posteriormente, aos anos 2000, nós tivemos a inserção da alta tecnologia dentro dos hospitais, principalmente nas questões de UTI. Pois não, Pedro? Bom dia, professor. Bom dia. Então, o índice que existia antes, que os próprios médicos alimentavam, ainda existe, continua sendo alimentado, ou há outra forma para essas empresas fazerem essa logística de onde precisa de mais remédio, menos remédio? É. Isso aí não funciona mais como era antigamente, a anotação manual. Hoje, nós temos uma mudança de mercado. Nós tínhamos o business to consumer, que era a relação médico-paciente-fármaco, onde a gente levantava os dados isoladamente. E esse modelo de compra, esse modelo de atuação, ele passou para o modelo B2B, que é o business to business, ou seja, o mercado, o regulamento, o mercado. E nós tivemos uma disposição setorial. Nós saímos da atuação isolada com o médico e passamos para a negociação corporativa. Por quê? Veio o advento. Grandes compradores, planos de saúde, o próprio governo, os grandes hospitais, e aí você tem redes e redes de hospitais que investiram na tecnologia de alta complexidade, que são os grandes centros cirúrgicos hoje. A neurisma, laparoscopia, cirurgias robóticas. Então, a gente tem uma movimentação de mercado hoje onde a gente não atua mais com o médico, mas a gente atua com o setor. Ah, em que plano de saúde ele trabalha? Em que hospital ele opera? Qual é essa rede? E a gente tem aí grandes fusões dentro do mercado médico. A gente tem uma regulamentação muito específica para você unir essas empresas, porque pode gerar uma concorrência desleal, pode gerar uma caracterização de cartel, mas essa movimentação, principalmente com o advento da internet, da marcação de consulta, da inserção dos planos de saúde empresariais, que foram as conquistas de sindicato. Antigamente, quem tinha plano de saúde individual era caríssimo, teve uma modificação na lei, e várias empresas começaram a ofertar para os seus funcionários planos de saúde, como uma forma de contrapartida salarial, melhoria, direito, sindicato, lutas de categoria, etc. E as operadoras de saúde cresceram muito. Então, você deslocou a fórmula do mercado de verificar qual é o médico, qual é a doença, e você passou para a macromedicina. O que é a macromedicina hoje? São os grandes departamentos médicos. Nós temos hoje redes complexas que atuam até internacionalmente. Você pode comprar um seguro de saúde aqui no Brasil, viajar para a Europa, para os Estados Unidos, e você vai ser atendido em uma rede conveniada. Fora isso, a medicina passou a investir na formação do médico. Ela busca já categorizar determinadas doenças dentro da faculdade. Olha, aquele medicamento X para dor de cabeça, que é muito famoso. Olha, para dor nas costas, você tem que fazer isso. Então, dentro da própria faculdade, a formação do médico modificou. Ela saiu de um médico de atenção da família para o médico empresarial, que ganha R$50,00 por consulta, não bota nem cadeira dentro do consultório. Bom dia, qual o seu nome, quais são os seus sintomas, vai ali fazer um exame de sangue, vai fazer um raio-x, vai fazer alguma outra coisa. Ah, então você toma isso e marca o retorno. O médico hoje, a formação dele, para ele ganhar o seu salário, para ele tirar o seu sustento, ele é refém de uma forma de sistema, que é o business to business, onde ele não tem tempo de dialogar com o paciente. Se você for verificar nessas clínicas um pouco mais afastadas dos grandes centros, se você for verificar em cidades interioranas, você tem um déficit de pessoas para poder atuar ali naquela região. Por quê? Porque para ele não compensa. Ele não vai fazer X consultas por dia. Vamos colocar aí uma média de R$50,00, que é o preço hoje. Inclusive, até tem uma ação de cobrança de um plano de saúde aqui, que está devendo uma médica. Um exemplo prático. Ela recebe R$50,00 por consulta. Ela faz 20 consultas por dia. Ela tem que emitir a nota, a fatura. E isso aí está ligado a quê? A medicina hoje, ela é uma medicina não preventiva, mas curativa. E o médico, quando você entra no consultório dele, ele pergunta o seu nome, o seu CPF, carteirinha do plano de saúde, e já te passa um exame para fazer. E isso aí, eu ainda estava discutindo com o professor Armando Raja, é uma falha de formação. E é aí que a gente observa alguns erros de diagnóstico, que é uma das leias do erro. Por quê? Porque você já está setorizado para dar aquele determinado fármaco. O hospital onde você trabalha também tem um determinado número de faturamento que ele tem que ter, porque existe um setor de compras muito grande. Imagina a quantidade de agulha, de injeção, de mangueirinha, de soro, de bolsa, de algodão, que são necessários para tocar um dia de uma UTI. um pronto-socorro no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui mesmo em Brasília. Qual o custo operacional disso aí? Então, essa forma do mercado entrar para regular o próprio mercado, e o Estado fazer a fiscalização através das agências reguladoras nos planos de saúde, porque aí você tem dois tipos de movimentação. As compras governamentais, da qual a gente não vai entrar muito nesse assunto, que é mais complexo, que entra a questão de licitação, dispensa de licitação, produto de alto custo, lista da Rename, que são os procedimentos obrigatórios para o SUS. No setor privado, a gente tem o rol da AMS, e esse rol é modificado, ele é verificado, e aí você tem as modificações de mercado. A empresa farmacêutica quer trazer um determinado produto. Olha, nós estamos lançando um determinado fármaco, quem é Pedro? Humberto, está com a mãozinha levantada. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Também. Estive recentemente na Coreia, e aí o primeiro atendimento lá é todo automatizado. E isso, hoje em dia, com a internet das coisas, com o 5G sendo implementado, e com uma série de outras tecnologias, isso vai se tornar cada vez mais comum. Você pega um inteligência artificial também, um chat de EPT, você escreve lá, eu estou com dor de cabeça, isso, os sintomas são esses, lá, 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 o que eu tomo? Isso daqui a pouco vai ter um monte de aplicação que vai ser assim. Resumindo a pergunta, hoje a gente tem algum conjunto de banco de dados, algum conjunto de referências que possam ser consultados de todos os medicamentos, de tudo que é fabricado nacional, internacionalmente, que possa ser comparado, assim, a eficácia, qual é o... efetivo desse medicamento, e se existe alguma regulamentação específica para uma venda direta a partir de consultos de telemedicina, ou ainda, avançando um pouco mais, para... de inteligência artificial ou robô. Essa provocação aí também, se seria possível, não tendo, adaptando a legislação atual para que fosse possível, em regiões, em que você tenha carência do atendimento médico, você pudesse apertar serviços como esse para a população, em geral, para aquelas doenças médicas graves. uma venda é melhor ter algo do que não ter. Essa é a pergunta. Humberto, perfeito. Esse aí é o terceiro momento que a gente vai entrar. Eu não sei qual o nome que o mercado vai dar para a telemedicina e para o 5G que vai chegar. Mas hoje, nós temos, dentro dos grandes centros, uma movimentação, tanto das escolas de medicina, quanto do setor farmacêutico, para as consultas online, seja ela com o profissional, seja ela através de uma inteligência artificial. Creio eu que no Brasil vai ser um pouco mais difícil, pela nossa cultura, implementar uma forma automatizada, de fazer uma consulta com o robô. Porque senão o farmacêutico, o atendente de balcão, vai perder o mercado. Da mesma forma que o posto de gasolina no Brasil, a gente preserva o atendente, o frentista, que já é uma coisa que já se foi retirada de vários outros países, tendo em vista a mecanização, mas aqui a gente tem uma reserva de mercado. Os sindicatos, nesse caso, são muito fortes. Creio eu que a gente não vai chegar nessa automatização. Mas o atendimento virtual e o atendimento de balcão, hoje, ele é muito forte. E o estudo de comparação de efeito de medicamentos, a gente tem vários trabalhos da Anvisa. A Anvisa é que faz essa regulamentação do setor, ela que verifica o que é o fármaco, da onde é que vem, quais são os ensaios clínicos. A gente teve uma discussão muito grande dessa comparação que você estava me falando aí, agora na Covid, com a vacina russa. A avaliação do produto, ela é feita toda, a regulamentação do setor, ela se dá através da Anvisa. não entra nenhum medicamento que não seja amparado pela regulamentação do estado pela Anvisa. Se esse produto ainda não tem o registro dentro do território nacional, ele vai ter uma liberação através de um protocolo que existe dentro da Anvisa, ou seja, pela medida judicial, ou seja, pela solicitação do médico. Olha, eu quero utilizar determinado produto que está sendo utilizado nos Estados Unidos, na comunidade europeia, mas eu tenho aqui um selo de garantia e esse produto já foi regulado pela FDA, no caso dos Estados Unidos. Então, esse produto, ele vai entrar de forma experimental no Brasil, mas tem que se apresentar do laudo técnico do produto. Tem que ser demonstrada, tem que ser registrada a carta de pesquisa com efeito colateral, com efeito, com todas as potencialidades e todas as negativas. e um técnico da Anvisa, isso aí quem vai fazer não é o advogado, vai ser um cientista, vai ser um farmacêutico, vai ser um químico, vai ser uma pessoa perita naquela área da Anvisa que vai deixar esse medicamento entrar no Brasil. A questão de registro de medicamento, ela tem um comparativo que não é tão público assim para as pessoas, porque você tem que ir na Anvisa, colocar o nome do produto, verificar se existe o genérico. Então, é uma pesquisa que existe? Existe. Você tem os comparativos de medicamento entre medicamentos? Tem. Agora, publicar uma lista de comparação de medicamentos pela indústria química, isso não existe ainda. Até porque eu acho que eles não têm interesse em demonstrar, porque se o produto X que custa dois reais com o produto Y que custa um real tem a mesma composição, é o que aconteceu com o genérico. A gente teve lá nos anos 2000 o Serra, que fez essa comparação entre, olha, gente, nós estamos pagando pela marca e a gente quer somente o efeito ativo. O efeito ativo. Se você produz, mas mesmo a empresa que produz, a mesma empresa que produz o remédio X, marca, é a mesma empresa que produz o remédio de forma genérica. Então, ele só retirou o rótulo e o nome, que é a patente daquele medicamento. Por exemplo, o meu medicamento chama Lamadie. O Lamadie é um fármaco para dor de cabeça, para dor nas costas e eu tenho hoje uma facilidade de vender esse produto. Por quê? Porque eu posso fazer propaganda na televisão. Eu posso pegar um determinado artista, eu posso pegar uma determinada modelo, uma pessoa, e falar, olha, eu tomo Lamadie que tira minha dor de cabeça com a mão. E aí você vai na farmácia, o cara, não, olha, esse remédio aqui tem ele genérico também. Então, você tem hoje uma capacidade de venda de produto que ela está relacionada não diretamente com a especificidade do produto, mas depende muito daquilo que você vai comprar dentro da farmácia. Porque você vai receber uma orientação do farmacêutico, de um balconista e você pode ser convencido a levar aquele determinado produto. Então, essa regulamentação... Se ele tem o mesmo princípio ativo, dosagem para o farmáterapêutico, eu acho que não deveria ter esse tipo de ausência de informação. Acho que o grande problema do genérico para a população em geral é, de fato, a falta de informação e confiança dele naquele medicamento. Se ele tem exatamente a mesma dosagem, mesmo princípio ativo e todos os demais componentes de um outro medicamento que vende mais só por causa de um label ou de marketing, aí a gente já cai no problema de falta de transparência e acaba prejudicando a população em geral que, às vezes, não tem condição de comprar o rótulo e também não toma o outro por medo de acontecer algum outro tipo de problema. Eu não vejo falta de informação do genérico, porque o genérico ele tem toda a aprovação da Anvisa, ele passa por todos os processos regulatórios que qualquer outro medicamento tem, o que ele não tem é o registro de marca, então você não paga o registro daquela marca. Quanto à questão do 5G, é uma tendência, já está sendo regulamentado no Brasil, a gente já tem as decisões do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina, e eu acho que é uma vantagem, é uma vantagem, porque você pode ter um médico especialista, a gente que trabalha com cirurgia robótica, a gente verifica, por exemplo, você faz um seminário de uma cirurgia com uma pessoa que está nos Estados Unidos, você pode atender, por exemplo, dentro da Amazônia, se você tiver um suporte de uma internet via satélite boa, você pode atender uma tribo indígena, você tem acesso ao que tem de melhor de conhecimento praticamente instantaneamente, eu não vejo que ela vai substituir o atendimento pessoal, eu não entendo e não vislumbro nem a longo tempo, como o senhor falou na Coreia, da gente ter um robô atendendo, você colocar, agora a questão de medicamento não precisa nem de um aplicativo, você chega na farmácia e fala, estou com a dor nas costas, comi isso, não sei o que, tem o próprio balconista já vai te passar um remédio comum que vai ter o efeito esperado para aquilo que você está sentindo. Seguindo aqui, esse... Laci, só uma... agora é uma pergunta minha, eu, esse assunto é interessante porque é bem na linha da sua exposição, de que está mudando muito a forma de lidar com essa... esse mercado, eles se reconstroem constantemente. Inclusive, foi muito interessante a sua fala de que... de como era antes e de como é hoje, porque a maior parte das pessoas hoje acreditam, essas pessoas acreditam que o médico é que convencido e que as coisas se resolvem pelo convencimento do médico. imagino que esses eventos internacionais sirvam para medicamentos de alto custo hoje, menos para esses casos para o atacado da dispensação de medicamentos. Mas a minha pergunta é se talvez tenha tido algo disso na questão do Humberto, de que para que a inteligência artificial funcione, ela precisa de uma grande base de dados e confiável e de teste. No Brasil, nós vamos ter os relatórios da Conitec para incorporação de medicamentos no sistema único de saúde, por exemplo. São relatórios bem estruturados, envolvem aspectos claro, químicos, envolvem aspectos médicos de aplicação, envolvem aspectos econômicos, de economicidade do medicamento. É melhor pagar 10 reais ao invés de um pela mesma coisa. E daí vem a questão que o Humberto colocou, se o genérico é igual, por que ninguém não se confia? Bom, tem vários outros elementos que classificam o genérico e que dizem respeito ao momento em que há o pico de concentração molecular, então coisas desse tipo que você conhece mais do que ninguém, certamente. Então, essa simplificação, a minha questão é muito essa, há uma, normalmente, uma simplificação da realidade médica e medicamentosa. Nós achamos que é de uma forma, mas, na verdade, há muitos outros aspectos que diferenciam o setor. eu lembro que na época do genérico o José Serra, que era o ministro da saúde, ele passou pelo mundo, tentando convencer a população porque havia um lobby terrível contra e a grande dificuldade era convencer que era a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa, nunca é exatamente a mesma coisa. Então, esses diversos aspectos que foram discutidos na legislação, eles foram sendo incorporados e você acha que, por exemplo, essa inteligência artificial lançando mão desses relatórios com a Unitec consegue prescrever da mesma forma que um médico o medicamento? Olha, não. Hoje em dia, os relatórios, principalmente a indústria tecnológica, a gente tem camas inteligentes, a gente tem respiradores, a gente tem robôs cirúrgicos, nós temos hoje uma gama de conhecimento, de informações que são advindas de pesquisas diretas. Essas pesquisas são autorizadas pelos centros de medicina, pelas escolas de medicina, são gravadas, são filmadas. A programação da inteligência artificial hoje, ela tem uma capacidade muito grande de exatidão, de atuação. Mas existe a questão do delay, existe a questão de que aquela inteligência, ela não trabalha fora daquela programação. Então, o ser humano, ele não vai ser substituído, ele vai ser melhorado. A inteligência artificial de prescrição de medicamentos, eu acho que ela não vai atingir um patamar tão grande quanto a exatidão do... O médico hoje, ele tem gama de exames, etc e tal, que são feitos para poder ajudar no diagnóstico dele. Claro que ele não tem aquela capacidade que tinha o médico antigamente de olhar para a pessoa, de ver os sinais e sintomas no corpo e prescrever uma medicação, até porque ele se sente inseguro, porque existe uma questão que é o erro de diagnóstico, a máquina. A máquina errando o diagnóstico, como é que fica uma questão de uma vida? Se você passa um determinado, olha, os sinais e sintomas são esses. Por exemplo, uma dengue pode tomar um medicamento X, mas não pode tomar um medicamento Y, por causa da coagulação de sangue, etc e tal. Você chega lá de frente à máquina e fala, estou com febre, com coriza, corpo doendo, etc e tal, e ela te passa esse outro medicamento. Com as informações que você deu corretas, daquilo que você sente, e a máquina não consegue visualizar ou não pedir um exame complementar daquilo. Então, essa questão da pessoalidade do médico na prescrição do medicamento, eu acho muito breve talvez eu falar que ele não vai ser substituído ou que vai ser substituído, mas eu vejo um perigo muito grande de um erro diagnóstico mesmo, de você ter a pessoalidade. Estando pela via virtual, olha, eu estou fazendo uma consulta com você, mas eu estou te vendo, estou te olhando, estou te pedindo, olha, passa aqui, acho que você precisa fazer um exame de sangue para a gente ver as plaquetas, para eu poder te receitar um medicamento. No momento, bebe um soro. A inteligência artificial, ela não tem essa capacidade de raciocínio, de fazer uma comparação de uma doença com a outra. Ela vai ser especifica, ninguém mais do que o senhor pode nos dizer, que ela é cirúrgica, ela atua conforme a programação que ela tem. os relatórios são muito bons. As empresas de pesquisa hoje, elas investem muito, muito, muito na inteligência artificial. Elas têm um mapeamento praticamente mundial da compra e venda de medicamentos, de como é gerido esse setor. Eles têm informações muito privilegiadas, por quê? Porque eles investem não só no medicamento, mas eles investem na formação médica, naquilo que aquele profissional vai fazer no futuro. O médico, há 30 anos atrás, ele não pedia tanto exame. Ele olhava para a pessoa, ele via o diagnóstico, ele tocava no corpo humano. Hoje, se você for fazer esse tipo de coisa, talvez você até pode ser entendido como um constrangimento. Olha, eu vou tocar no seu seio, vou pegar no seu corpo, vou tocar em alguma parte. Talvez a pessoa pode até se sentir receiosa daquilo ali. Ah, mas eu fui no médico, ele não me passou um exame para fazer. E aí, a questão da nossa cultura. A mãe chega com a criança no hospital, a criança está com o nariz correndo, o médico vê, não, tem febre, isso aí vai passar, lava o nariz com soro. Ela sai de lá e fala, esse médico é muito ruim, ele não passou nenhum remédio para mim, não passou nada. Vai no balcão da farmácia e compra um remédio. E se fosse um robô que passasse uma determinada medicação e não tivesse verificado e aquela criança pudesse ter uma alergia? Então, a questão da pessoalidade, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar que, ah, não, a tendência mundial é colocar um totem que você chega lá, digita seu CPF, o que você sente, a gente já tem um banco de dados genéticos seu aqui, você tem predisposição para isso e eu acho ainda muito recente a gente falar que a máquina vai prescrever o medicamento. eu creio que a tendência é ela auxiliar cada vez mais. Acho que a partir de uma segunda consulta, de um histórico médico, o médico já ter prescrito determinado medicamento, você até pode logar e ter uma consulta online com o seu histórico ali dentro para poder receber para poder receber essa medicação. É bem isso, né, Alessia, há uma cultura também do lado da inovação de que a inteligência artificial resolverá tudo, né, e alguns dos testes inclusive estão mandando mensagens aqui no chat, né, do chat de PT, de que ele está passando em exame de nos Estados Unidos de capacitação médica, coisas desse tipo, né. Eu costumo falar para algumas pessoas do setor, né, olha, se a inteligência artificial resolve, né, a questão é porque a questão é mal feita, né, não é porque a inteligência artificial resolve tudo, mas é claro que a inteligência artificial precisa ser bem estruturada, e essas questões de responsabilização é que são delicadas no setor de saúde, né. Há mais pessoas aqui com a mão levantada, o Ariane e depois a Raíssa, por favor. O Ariane está aí? É, eu estou sim. Pois não. É, eu gostaria de perguntar, é, bom, a área médica não é a minha, mas eu fiquei curioso em contar um assunto. Como participam os representantes eleitos, isso é, o setor político, na fiscalização das aquisições públicas no setor de saúde, e como as agências reguladoras se relacionam com eles e se essa, geralmente, essa interação é produtiva? E o que o setor, e como o setor político poderia agir melhor no sentido de ser produtivo para isso? As compras governamentais, elas são feitas através de levantamentos setoriais, né? Todas as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, como o próprio Ministério da Saúde, eles têm os mapas, eles têm os sistemas alimentadores através do DataSus, onde o secretário de saúde informa quinzenalmente, mensalmente, os relatórios de saúde, dentro disso, formam um banco de dados que vai para o departamento de compras do próprio Ministério, e ele tem ali elaborada uma lista de medicamentos a qual ele tem necessidade, dos programas políticos, né? Eu posso falar de um programa porque eu participo dele, eu sou diabético. Então, a compra de remédio para diabetes, ela é constante, e existem parcerias que são feitas entre o governo ou as entidades e as compras elas se dão através de licitação, tá? Alguns procedimentos que não estão dentro da Rename e que são compras especiais, hoje, a gente teve uma forte judicialização de medicamentos, o que é uma coisa completamente negativa, porque se você tem um orçamento X, você tem uma decisão de um juiz para que determinada pessoa ganhe Y, isso aí vai fazer um déficit. Então, esse orçamento não fecha. Nesse ponto, a judicialização, ela prejudica a questão de planejamento das compras de medicamento e fornecimento de medicação. Mas, por outro lado, você tem as modalidades de dispensa de licitação e atualmente você tem as câmaras de... até que no Distrito Federal tem uma e quem é ótima para esse assunto é a professora Maria Célia Del Duque, que ela, como eu também, ela pensa de uma forma antiprocessual. Eu acho que quando você leva uma questão de medicamento, quando você coloca vidas, e aí a gente fala de várias vidas decididas por uma mão só, que é a do juiz, através de um formato técnico, o advogado e o judiciário e a legislação, tem até uma palestra do professor Marciori que é interessante, vocês podem procurar para ver. ele fala que em 2050, 2030, terá mais advogados que a população na Terra. E é verdade. Nós, advogados, nós somos engessados, nós estamos dentro de um formato de lead. Você sai da faculdade hoje pensando em processo e processo não resolve tudo da mesma forma que a inteligência artificial, não. A mediação na área de saúde, as dispensas de licitações, as solicitações extraordinárias, elas resolvem o caso para aquela determinada situação, elas são mais ágeis do que um processo e elas têm um impacto dentro do orçamento do município, do Estado ou da União muito menor do que uma decisão de compra imediata em 24 horas. Primeiro que você tem que procurar o fornecedor. Olha, eu preciso de um medicamento, vamos colocar, de alto custo. Esse medicamento não está na Rename. Eu entro na justiça, o cara vai lá e pede uma tutela, o juiz dá a tutela. Eu agravo da tutela e falo, não, olha, tudo não é para todos. O tudo não é para todos e eu tenho a reserva do possível. Ah, mas o Estado tem que trabalhar com isso. Ah, mas a vida... Então, você entra em uma celeuma de uma discussão que a gente tem precedentes enormes que ela sai da curva que é o paciente, que é aquela necessidade extraordinária, mas aquela necessidade extraordinária supera a necessidade de todas as outras pessoas, esse peso a gente tem que fazer ele e a gente tem que observar que a necessidade de um pode ser a necessidade de todos, mas a necessidade de todos é maior do que a necessidade de um. Então, a conciliação, a busca de ir na Secretaria de Saúde, de levar, de fazer um parecer técnico, dos municípios criarem câmeras de mediação para a saúde é muito melhor do que um processo na Justiça. E isso tem funcionado muito. No Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, tinha um problema muito sério, que era as pessoas que ficavam internadas, ganhavam alta, mas não iam embora. Seja porque ela não tem para onde ir, seja porque ela não quer sair do hospital, ou seja porque a família abandonou ela lá dentro. E isso aí é uma questão do serviço social. O hospital não pode colocar a pessoa na rua, porque senão ele é processado por abandono da pessoa. A pessoa tem que ficar ali dentro. Então, o que que fez? Criou-se uma câmara de mediação em saúde, aonde, quando o hospital verificasse que aquela pessoa ganhou alta, tentou falar com o parente, tentou falar com a pessoa mais próxima, ou verificou-se que ela tem uma situação de não-residência fixa, seria acionada essa câmara, essa câmara entraria em contato com o serviço social, o serviço social buscaria essa pessoa no hospital e levaria ela para casa, colocaria ela no abrigo, direcionaria essa pessoa. Ao invés do hospital entrar com pedido de remoção na justiça, falando que aquela pessoa está ocupando um leito que ela precisa, ou porque senão alguém entrar na justiça pedindo um leito que está vago, mas que está ocupado. Porque existe uma questão de logística dentro do hospital e dentro do setor público e privado, que é a câmara de regulação de leitos. É uma informação que a gente tem de quantos leitos disponíveis existem no dia a dia para esse fluxo de pacientes. A gente viu muito isso aí na pandemia. Olha, precisa de tantas vagas, mas não tem, está ocupado. Onde é que está? Então qual hospital que tem uma vaga? A pessoa chega da Samambaia, mas vai ser internada na Asa Norte. A pessoa chega na Asa Norte, não vai ser internada lá na Ceilândia. Então essa questão de regulamentação de leitos conflitava com isso. Olha, eu tenho a alta no sistema. O paciente ganhou a alta. Ele vai sair. Mas ele não tem para onde ir, então ele fica dentro do hospital. Então essa forma de negociação é mais vantajosa, ela tem um efeito positivo dentro da finança, porque não altera o orçamento do município. E a questão de logística de compra do setor público, ele é balizado com o levantamento das informações que existem no DataSus. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa agora sobre o câncer de colo de útero. Qual o impacto da COVID-19 na coleta de material uterino para exames de colo de útero, para verificação da constatação ou não de lesões cancerígenas. E é absurdo. Você teve uma nota do INCA que suspendeu os atendimentos eletivos, então, ou seja, era mais fácil você morrer de câncer do que pegar a COVID. Existe uma inconsistência técnica nas informações que são repassadas, por quê? Porque quem alimenta o sistema é um funcionário. E existe também, como você colocou, a questão política. Dependendo da ideologia que está no poder naquele momento, você tem uma subnotificação. É o que ficou constatado, por exemplo, em Roraima, Rondônia, Alagoas, alguns estados tinham 71 atendimentos. De 75 mil, 150 mil, caiu para 71 atendimentos. Não é possível que só fez 71 atendimentos. Existe uma falha nesse processo político, e aí é uma questão social, ideológica, de correção dos partidos. Mas as compras, a princípio, elas são levantadas através dos mapas regionais que são levantados pelo Ministério da Saúde. Quem é? O que queria? Eu tenho a Raiza também. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Eu estou... Você já respondeu um pouco da minha dúvida, mas eu vou fazê-la porque acho que você pode acrescentar mais. É que eu percebi que quando você fez esse apanhado histórico sobre a regulamentação da saúde no mundo e no Brasil, nesse modelo business to business, ele deu um certo distanciamento das relações existentes, assim, chegando até a ser um pouco, pelo menos ficou a impressão, tá? Frio, a relação entre médico e paciente passou a se tornar um pouco mais frio. E surgiu a dúvida se o sistema de regulamentação atual, ele trabalha para evitar um pouco esse distanciamento. e um exemplo que eu trouxe foi na demora, exemplo, do medicamento da síndrome da AME, que ela só passou a ser disponibilizada pelo SUS agora em dezembro de 2022, mas passou por todo um processo, toda uma demora, toda uma tentativa de fazer o governo ajudar essas famílias que têm prazos muito curtos para poder sanar ou interromper o desenvolvimento da doença em crianças. Eu queria saber mais ou menos isso sobre a regulamentação e como evitar um pouco esse distanciamento dessas relações, esse aspecto. Muito boa a sua pergunta. Muito boa mesmo. Como evitar esse distanciamento? Gente, isso aí vai passar pela formação. Isso aí nós vamos ter que rever o processo de formação do médico dentro da própria faculdade. Porque assim como nós, eu falo porque eu me formei já depois de ter a prática do dia a dia, de fazer fórum, de fazer carrinho, de participar de cirurgia, de ser casado com uma enfermeira, de verificar a implementação de hospitais, de rotina, de entender a dinâmica do relacionamento. Isso aí hoje passa pela parte educacional. Nós temos hoje uma formação do médico que ela é voltada para o atendimento de massa. E isso é um problema que até gera grandes erros de diagnóstico. Nós tivemos um caso surpreendente aqui e aí a questão, eu não entendo e não vejo só uma questão tipo o erro do médico, o médico, o médico, o médico. Eu acho que a gente tem que abranger isso aí. Eu acho que o erro é da instituição. O erro é da equipe médica, porque o médico ele não atua sozinho. O médico ele faz um trabalho dentre vários que existem para poder fazer um diagnóstico de um levantamento de uma doença. O médico ele não prescreve uma medicação sem ele conhecer os efeitos ativos ou sem ele ter estudado farmacologia na faculdade. Então, a gente tem que tirar essa questão de formação de mercado. Por exemplo, nós advogados somos um milhão e trezentos mil no Brasil. Para litigar, você dificilmente vai encontrar um advogado que vai chegar para você e falar assim, não, a gente não vai entrar na justiça, eu vou pegar o seu problema e eu vou ligá-la na outra pessoa. Vamos sentar numa mesa, vamos tomar um café no escritório para a gente tentar resolver isso? Não, você pisa dentro do escritório do advogado e fala, nossa, isso aí dá processo. Não, isso é processo. E já tem por quê? Porque ele foi formado para aquilo. A instituição, primeiro que não formou ele para advogar, a gente forma para passar na prova da OAB, porque a teoria e a prática tem uma certa distância. Na questão da regulamentação, existe a questão dos procedimentos que são necessários. Eu não posso, e principalmente na questão de medicamento. Medicamento, ele não pode ser colocado no mercado sem antes ter feito pesquisas ter verificado o efeito, ter feito a relação de necessidade econômica. Olha, qual a população do Brasil que tem esse tipo de doença? Não estou dizendo que eles não têm direito ao acesso a essa medicação, mas existe todo um procedimento dentro do Ministério da Saúde para que esse medicamento seja incluído na Rename para que, posteriormente, ele seja comprado. e isso aí é um viés ideológico. Olha, temos a demanda. Criamos aqui um grupo da AME, precisamos do medicamento. Por exemplo, um exemplo que a gente vai falar agora, canabidiol. São Paulo foi o primeiro estado a regulamentar o uso de canabidiol, inclusive, saiu há um mês atrás a regulamentação e agora pode ser liberado e vai ser comprado pelo estado. ou seja, fez-se um levantamento, houve um movimento social, nada vai chegar para você pelo governo se antes não houve uma demanda social. A gente precisa que a sociedade se organize, passe esse problema, um deputado, uma pessoa, verifique se essa doença, se existe, porque a gente esbarra em três questões principais. A necessidade real do produto, a questão política ideológica, a gente não sabe quem está no poder é a favor ou contra essa bandeira, porque existe isso, porque tudo tem que passar pelo Congresso, tem que passar por comissões, tem que ser elaborado minutos, porque tem que ser editada uma lei. E terceiro, entra na questão orçamentária, o estado tem condições financeiras para estar disponibilizando, porque uma coisa é você criar a lei, você garantir o direito e a gente tem esse movimento neoconstitucional. Tudo tem que ser dentro da Constituição, tudo tem que ser dentro da Constituição. Não, não é. A Constituição brasileira, ela praticamente já foi feita outra Constituição só de emendas. E não adianta você inserir um direito dentro da Constituição e você não ter a efetividade do estado para que ele cumpra aquele direito. Aí você cai no buraco da judicialização. Olha, a Constituição garante isso. Ah, tem uma lei que garante isso. mas o estado não dá conta de fazer isso. Então não é mais fácil talvez o estado deixar para um terceiro regulamentar isso aí, Anvisa, ANS. No caso do medicamento público, isso aí para ser colocado na Renan tem que passar por todo um procedimento dentro do Ministério da Saúde, tem que ter a audiência pública, tem que ter a verificação para se editar na portaria para poder sair e colocar a previsão orçamentária para depois verificar a compra desse produto. E a questão de fornecedor, tem um único fornecedor, são vários fornecedores, tem que fazer o levantamento orçamentário de qual é o produto, qual é o benefício entre um e outro. Então é uma questão realmente complexa. A gente talvez, e eu acho que ser complexo está ligado à questão de segurança, porque passam por câmaras temáticas e o professor Iorio pode falar de ser com pé nas costas, esquiti, são NNN comissões que avaliam a medicação, por quê? Porque se houver um erro do Estado em colocar um produto que realmente vai, ao invés de ajudar, prejudica a pessoa, a responsabilidade é muito grande. Então sempre existe essa deficiência de tempo entre o anseio da sociedade em ter aquele determinado produto e o Estado em conseguir fornecê-lo. Não vejo a judicialização nesse caso como a receita para tudo, eu acho que o diálogo é a melhor parte, existem procedimentos de dispensa de licitação, existem procedimentos de compras emergenciais que são favoráveis à aquisição de produtos. Agora, tem que haver um parecer técnico muito forte, muito bem robusto, muito bem embasado para que esse produto que venha a ser colocado no mercado não cause um empecilho para a economia que vai tratar dos outros medicamentos que já tem à disposição. Não sei se me fiz entender. Ela agradeceu aqui, ele não consegue enxergar as nossas imagens quando está apresentando, muito bem, obrigado, Laci. Ah, tem mais uma mão levantada por aí. José Maria. José Maria. Doutor Laci, o senhor falou da transição entre o business to consumer para o business to business na indústria farmacêutica e como se influenciou no atendimento médico e tal. Só que eu não entendi como concretamente funciona o business to business na indústria farmacêutica. Para onde de idos da indústria para que empresa? A minha dúvida é bem prática mesmo e como é que isso se concretiza. Bem, o business to business está aqui, o PMB, Farmacêutica to Market Brasil. Eles fazem um levantamento setorial. Você tira a figura central do médico e passa para poder ver o setor. Quais são os grandes compradores? E a gente tem um ranking que é elaborado por regiões, por setores. Por exemplo, na cidade de Brasília, nós temos dois setores fortes hospitalares. Setor hospitalar norte e setor hospitalar sul. Eu quero inserir o meu produto dentro desse setor. Então, eu vou fazer um levantamento das empresas dentro de um hospital. O que é um hospital? Um hospital é uma costura de CNPJ. Dentro do hospital, você tem um departamento chamado departamento de compras, você tem departamento de esterilização de materiais e você tem o departamento de OPME, Órtese, Prótese e Materiais Esterilizados, que é onde faz compra e venda e fornecimento de produtos para cirurgia. Você é um médico, você precisa de uma tela para hérnia e inguinal e você opera, você utiliza como ponto de referência o hospital X na Asa Sul, onde você opera. Então, esse hospital vai te fornecer a sala, dentro dessa sala você tem ali mais de 400 fornecedores. Porque você tem eletricidade, você tem água, você tem o material da cirurgia, você tem bisturi, você tem a máquina de bisturi, você tem M, você tem a cama, você tem o técnico de enfermagem que faz a movimentação, você tem a instrumentadora cirúrgica, você tem fornecimento de oxigênio, você tem anestesia, você tem o cara que fornece, a empresa que fornece anestesia. Então, esse ranking, ele é feito através de cada um desses setores. Você faz o levantamento de consumo e de compra que existe dentro daquele hospital e o mercado vai se autorregular. Olha, se eu vender por X, o meu concorrente está vendendo por Y. E o que eu tenho de melhor? Aí entra a questão de melhoria e que é uma das grandes vantagens hoje do setor médico é a ampla concorrência. Eu tenho hoje camas inteligentes que viram o meu paciente que está na UTI. Eu não preciso mais de um técnico de enfermagem colocando ele de lado para cá. Eu tenho camas com segurança que avisam quando o balão de oxigênio está acabando que ela é ligada dentro do centro cirúrgico. Ela avisa, olha, está baixando o oxigênio, está precisando disso. Olha, a pessoa deva uma parada. então esse setor de mecanização ele é muito grande. O hospital ele não funciona só com aquele nome que tem lá em cima. Aquilo ali é a figura aonde se concentram as operações de compra e venda de tecnologia e fornecimento dos materiais que são utilizados para uma cirurgia. Você tem desde anestesia, oxigênio, material de sutura, bisturi, você tem o gás que vai colocar dentro do abdômen para poder fazer a laparoscopia. Você tem os instrumentos cirúrgicos que estão ali dentro e fora isso você tem o externo que é a pessoa que vai levar aquela tela de hérnia para aquele dia da cirurgia. E aí esse vendedor que está lá levando a tela de hérnia o que ele faz? O médico vai lá lavar a mão você chega lá oi doutor tudo bem? Olha, eu trouxe a tela para o senhor como é que está as cirurgias o senhor viu que a nossa tela tem uma recuperação maior como é que o senhor observou o pós-operatório? isso é feito pessoalmente a gente que chega lá e que conversa e que dialoga e que troca a ideia com o médico e que vê se o produto realmente está sendo utilizado se ele é efetivo e isso aí é reportado para as empresas olha, realmente não olha, esse produto aqui está com tantos dias a mais de gramaturação olha, esse 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 bisturi aqui deu três problemas em um mês como é que está isso aí? Então a gente tem um relatório que a gente faz e a gente também conversa com o setor de compras do hospital por quê? Porque o hospital vai ser responsabilizado por algum erro por alguma falha técnica e essa falha ele vai repassar para o fornecedor ele vai falar olha, cara, eu não quero mais porque durante uma cirurgia o seu bisturi deu problema então eu perco imagina o financeiro de duas horas de atraso porque um bisturi teve problema e isso acontecer três vezes em um mês vamos colocar que você atrasa duas horas uma média de hora hoje de um centro cirúrgico estou falando aí de 350, 400 mil reais duas horas por dia 800 mil reais vezes três 2 milhões e 400 em um mês então o próprio setor ele se regula e aí o produto que é inserido no mercado claro que tem a capacidade hoje de venda mas o médico ele tanto interessa de participar de seminários de receber o conhecimento como ele também preza pelo tempo que ele gasta então se o material não atende a alta qualidade se ele não atende a alta complexidade que é dada para aquela cirurgia e se o resultado dele não é o esperado praticamente ele sai do mercado compreendeu? ficou claro doutor obrigado gente só para passar aqui a gente falando sobre isso aí eu estou aqui estou na tela para vocês verem aí o ranking das principais empresas no mercado brasileiro isso aqui é uma demonstração do que a gente está falando que é a prática do dia a dia olha só deixa eu ver aqui esse aqui eu peguei aqui as cinco isso aqui é público viu gente não tem problema nenhum isso aqui você vai lá na Abrante que é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas está lá no site dela para vocês verem esse aqui é o ranking de laboratórios no Brasil em vendas milhões milhões o número um é a Neoquímica 463 milhões e 600 mil em crescimento isso aqui eu estou falando dos últimos 12 meses gente época de pandemia 15% 15,35 se mede 389 milhões ou seja nós trabalhamos com cifras enormes tem um dado do IBGE que 43% da população brasileira gasta até 25% do orçamento mensal com medicamentos então ou seja o business to business é isso é a empresa que consegue demonstrar uma capacidade de abastecimento porque a logística hoje é fundamental você tem aquele produto para entregar constantemente você tem um parque químico onde esse produto é desenvolvido onde ele é avaliado onde ele é vazado porque o medicamento ele é perecível altamente perecível né você trata com com materiais muito sensíveis então você tem toda uma logística internacional você tem que importar o princípio ativo porque o brasileiro e a gente viu isso aqui voltando a covid o IFA a gente tem capacidade para produzir a vacina mas a gente não tem o princípio ativo então a gente tem que fazer uma logística e essa logística de fornecimento sua ela atende a uma demanda constante então esse estudo do mercado é feito pelo próprio mercado olha eu tenho que produzir x medicamentos mas eu tenho que importar tantas toneladas tem que alugar um navio tem que pegar um contêiner tem que trazer da China pagar o imposto desembaraçar a guia soltar ele no caminhão o caminhão tem tantas horas para chegar em tal lugar porque esse princípio ativo ele tem validade ele não pode ficar em menos tantos graus então existe toda uma rede de trabalho que é enorme enorme e aí você fala mas esse medicamento é caro e quanto custou para ele chegar até você como é que esse medicamento chega então hoje no Brasil a gente é muito privilegiado porque a maioria desses esses cinco primeiros aqui são nacionais olha em milhões esse gráfico ficou meio assim apagado mas olha em milhões esse aqui é o valor de faturamento das empresas olha lá 10 milhões 720 milhões eurofarma 10 milhões 670 simed neoquímica então a gente trabalha para você ver que a gente tem uma gama de concorrência muito grande isso é uma coisa boa para o mercado porque quando você tem mais de uma pessoa produzindo a mesma coisa a tendência é nesse mercado especificamente aumentar a qualidade e diminuiu o preço então essa disputa tecnológica que a gente tem entre as indústrias do Brasil é muito boa muito 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 boa é muito saudável isso e o mercado público a regulamentação do estado ela atua o que? na fiscalização da produção da distribuição você vê a Anvisa direto todo mundo usa o SUS você pode farmácia é um dos locais mais fiscalizados que tem todo mês pelo menos uma vez por mês uma vez a cada 45 dias passa uma notificação para verificar se tem o farmacêutico se tem algum produto vencido e você pode observar que a própria sociedade você vai na farmácia você não compra um remédio provavelmente sem ver a data de validade dele e se você vê que tem um produto fora da validade eles imediatamente tiram pedem desculpa por quê? porque a multa é cara pode correr o risco de fechamento do estabelecimento então as implicações e nesse ponto a gente tem que dar parabéns para o estado brasileiro porque ele realmente regulamenta o setor é um setor de alta complexidade e de alto custo mas que é muito bem fiscalizado e a gente tem que dar parabéns para os nossos órgãos Anvisa gente trabalho técnico da Anvisa é absurdo absurdo imagina todo produto que chega na sua casa desde pasta de dente até o medicamento de alto custo você tem técnicos você tem pessoas envolvidas você tem laudos científicos você tem pesquisa constante eu entendo hoje como um dos órgãos assim de excelência do governo brasileiro é extremamente um trabalho técnico que a gente não observa ele de longe a gente só observa em grandes momentos como foi esse da pandemia mas é um serviço assim de formiga constante setorial e muito bem realizado outra coisa também que é importante essa especificação do mercado aonde atuar de que forma e para quem atuar é que faz o business to business ser um serviço de excelência não estou dizendo que a indústria farmacêutica brasileira é a melhor do mundo mas ela se destaca dentre as melhores você não tem atraso em entrega de medicamento para o fornecedor você tem hoje uma variedade de produtos hospitalares você tem cama inteligente você tem aparelhos de laboratório você tem hoje setores laboratoriais dentro do mesmo hospital que fazem serviço de altíssima complexidade né então esse mercado ele evoluiu muito ele vai evoluir cada vez mais ele é um mercado assim que expande cada vez mais a a a tecnologia a gente não sabe aonde ainda vai chegar eu acho que a inteligência artificial ela vai entrar forte na área da medicina principalmente nas cirurgias robóticas no gerenciamento de 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 leitos de disposição a parte orçamentária hoje já é praticamente padronizada a gente tem os setores de faturamento hospitalar que trabalham realmente com uma gama de números de contrato muito grande e que é operado por softwares assim da mais alta tecnologia e com uma capacidade de resposta muito grande e essa forma do estado regular através da fiscalização o mercado bioquímico e de produção de farmacos no Brasil ela é é de sucesso a gente não vê dentro da indústria clínica hoje formação de cartel a gente tem assim um respeito e o complice ele entrou dentro as empresas compraram essa ideia de de não bonificar o trabalho da outra pessoa para colocar um produto no mercado mas qualificar a intenção hoje do mercado de farmaco com o médico com o enfermeiro com os hospitais é formar parcerias de sucesso agregando conhecimento colocar seminário trazer novas tecnologias fazer exposições congressos internacionais congressos regionais estar trabalhando o médico para que ele tenha cada vez mais conhecimento daquele produto que eu vendo e da capacidade que ele tem de melhorar e de dar resultados que o meu concorrente não tem isso é o complice essa é a forma que o mercado hoje traz para poder trabalhar e que é louvável e que provavelmente vai crescer muito nos próximos anos outra coisa interessante também é que dentro desse mercado existe formas antiprocessuais de você estar trabalhando nos casos das operadoras de saúde junto com os hospitais a gente tem as NIPs são notificações de intermediação preliminar feitas pela ANS esse é um exemplo aqui de que a gente faz muito por exemplo você tem uma determinada rede de cobertura de atendimento você foi naquela rede ela não está credenciada ou ela não te atende você entra no site da ANS coloca o seu CPF qual é a sua operadora manda para ela que aquela rede credenciada do seu plano não está atendendo ela tem cinco dias para te dar uma resposta ou para te alocar uma consulta ou para te direcionar para dentro daquele contrato que você tem para uma rede credenciada e nós temos a NIP assistencial que é a questão da cobertura dos planos de saúde quando já está no vol da ANS ele não pode ser negado no caso de negativo ao invés de você entrar com um processo você pode fazer uma NIP você faz uma notificação na maioria das vezes eles respondem e no máximo o prazo máximo é cinco dias mas eles costumam responder em 72 horas e ela fala olha eu pedi um procedimento X o médico pediu o material Y mas o plano negou por que que negou? porque aquela empresa não é fornecedora dele então a gente vai correr lá vai ligar para a empresa fornecedora fazer o credenciamento junto do plano já que esse procedimento é coberto pela ANS pelo rol de procedimentos e isso se dá por quê? porque o médico não está vinculado a nenhum tipo de produto o plano de saúde pode ter uma carta de disposição de produtos mas o médico quer usar um produto Y ele não está vinculado ao atendimento do plano de saúde a acatar aquela carta de serviços e aquela carta de produtos que o plano de saúde tem ele pode divergir e falar não eu nessa cirurgia eu quero usar o produto da empresa tal e aí a empresa vai fornecer o produto vai ser tirado lá que vai ser repassada a etiqueta e aí no caso é o que a gente chama de glosa a empresa não vai pagar por aquele produto e aí você abre uma chamada uma NIP e fala olha esse procedimento está englobado dentro do rol da ANS só que o médico pediu um produto tal e pelo código de ética médica artigo tal inciso tal você não está vinculado a nenhum tipo de produto então é uma forma prática e rápida da gente resolver alguns empecilhos que muita gente leva para a justiça e isso aí é no dia a dia uma operadora de plano de saúde é uma grande compradora se ela tem credenciado um hospital então ela fornece por exemplo material de estrutura suporte técnico se o hospital compra um determinado aparelho para fazer cirurgia o médico que utiliza aquilo ali o hospital vai chamar vai treinar vai demonstrar como é que funciona tem todo um um serviço anterior que é feito uma prestação um estudo um levantamento treinamento para que aquele produto seja colocado no mercado para que aquele hospital seja credenciado para que o profissional esteja apto a manusear aquele produto entendeu é basicamente isso que eu queria passar para vocês não me alongando no tempo mas já me alongando até demais professor é mais essa parte esse diálogo queria agradecer a todos deixar o meu muito obrigado tem meu e-mail aqui caso vocês queiram entrar em contato esse também é o Instagram e aberto as perguntas e desde já agradecendo a todos pela atenção e pela colaboração de todos vocês eu acredito que tenhamos espaço para mais uma pergunta o Vitor está com a mão levantada e a Neire e a Ivone então duas perguntas para encerrarmos né fica à vontade é doutor bom dia muito obrigado pela explicação pela palestra minha pergunta que foi um assunto em breve até mencionado mas na opinião do senhor o que diferencia a boa regulamentação a respeito dos fármacos da regulamentação ruim digo isso porque é sempre uma dificuldade em aliar requisitos técnicos para se entrar no mercado para ter uma qualificação e também você ter de alguma forma produtos acessíveis né porque eu imagino com uma regulamentação excessivamente criteriosa muitas vezes ou torna os produtos demasiadamente caros ou faz com que eles nem cheguem à população então a minha a minha pergunta é como fazer uma boa regulamentação claro que é uma pergunta que eu imagino que seja não facilmente de não fácil de responder mas o que seria um aspecto diferencial da boa da ruim regulamentação a respeito desses fármacos que são tão importantes né só para que nós possamos ter acho que o ideal seria as três pessoas fazerem as perguntas e daí o Laci poder usar o tempo final quase final para encerrar a palestra então por favor Nere e Vani Bom dia a todos estão me ouvindo? Sim minha pergunta que é também uma na verdade uma reflexão né o que eu queria colocar é que a gente sabe que a formação médica hoje né conforme também vem sendo falado ela está centrada exatamente no tratamento curativo então existindo aí desde então né uma certa limitação do do profissional do médico né desde sua formação e aí tem também a questão da tutela do estado nas questões de saúde né que por inclusive pela o excesso de regulação e regulamentação relega ao médico uma função de simples prescritor de medicamentos né e levando também assim consideração a necessidade de tratamento individualizado humanizado e total do paciente né bem como também a primazia da medicina preventiva que é conferida pela constituição né me parece ter aí um impasse de difícil superação então a minha pergunta é como superar essas dificuldades impostas para que o paciente seja atendido em sua totalidade né também que as informações acerca da sua saúde também eles sejam repassados porque a gente observa que o médico também trata o paciente como uma pessoa completamente ignorante né inclusive o estado faz com que seja assim né e e que o médico também possa ter maior liberdade de prescrição de tratamento né para que ele possa também fazer o paciente uma proposição né não que o paciente seja o ignorante mas que ele possa entender que ele está ali a relação médico-paciente não é uma não é uma relação de imposição mas uma relação de proposição né então é isso que eu queria assim que colocasse né que estendesse e queria saber se isso passa por uma mudança legislativa então é isso e finalmente a Vitória por favor bom dia professor bom dia doutor a sua voz está muito muito baixa Vitória podia aproximar um pouco tá melhorou você está escutando né Lassi tô tô ouvindo pode falar bom dia doutor Lassi então eu acho que no início da exposição o senhor tangenciou esse tema da da veiculação né da propaganda assim dos remédios e eu confesso que eu fiquei bem curiosa a respeito disso porque recentemente eu vi a propaganda de um medicamento estava com preço simbólico assim então eu queria muito saber em que medida que que a exploração econômica ela pode se traduzir como um estímulo à automedicação hum hum vamos lá obrigada entendi vamos lá por parte o que que é uma boa e uma má regulamentação no meu entender uma boa regulamentação é uma legislação clara tá isso a gente tem né uma legislação que seja plausível de ser cumprida a gente também tem e um mercado que tenha uma grande concorrência e uma fiscalização atuante eu acho que nesse ponto apesar da gente falar de tributação de ICMS de localidade de dificuldades isso aí são coisas assim que esse mercado já superou nós temos uma legislação é farta nós temos algumas boas regulamentações nós temos assim uma capacidade do estado de tornar muito viável a manutenção de produção de medicamentos a logística de distribuição então isso eu entendo como uma boa regulamentação o que que seria uma má regulamentação seria uma legislação que não desse para ser cumprida que houvesse entraves logísticos grandes dificuldades apesar da gente ter um transporte rodoviário a gente tem hoje no Brasil grandes empresas que trabalham com logística de distribuição no mercado eu acho que o setor de hoje de transportes ele é fundamental para o setor fármaco e a questão da liberdade econômica do próprio setor a gente não tem a taxação a gente não tem a tabelação a gente não tem a imposição do estado dos valores e de como essa empresa deve agir não a gente tem as regras gerais que ela deve seguir para atuar dentro do mercado então o business to business ele é praticamente isso então eu veria como uma má regulamentação seria a falta de logística a falta de um setor de transporte de logística ativo que tivesse a capacidade um parque industrial que não fosse suficientemente forte para atender a demanda porque a gente tem um país muito grande e um rigor excessivo do estado em cima da manipulação de preço então eu acho que isso aí é uma péssima forma de regular o mercado não sei se me fiz entender na questão do médico eu discordo que o médico hoje trata o paciente com ignorância o médico hoje você tem o doutor google e na maioria das vezes você já chega para o médico e fala doutor eu estou com isso eu tenho essa doença eu acho que a informação ela chegou para ficar eu entendo e vejo diariamente que mesmo nos locais mais interioranos a pessoa tem o seu celular e faz uma pesquisa do que ela está sentindo ou ela sai dentro do médico com o nome de uma doença que ele passou ah isso aqui é dor de barriga agora eu sei o que é então eu não vejo o médico eu vejo um distanciamento do médico com o paciente devido ao sistema e aí é uma questão de uma nova construção de diálogo com a prestação de serviço e a forma com que o médico foi colocado dentro do mercado porque ele ficou refém das operadoras dos grandes centros e de algumas tecnologias que se ele não acompanhar ele não vai ter a rentabilidade que ele busca né a gente hoje o médico ele é empresário ele tem um CNPJ ele tem uma cooperativa ele não atua sozinho ele tem problema na justiça porque demitiu a secretária ele não entende de contabilidade ele tem problema no imposto de renda então o médico como pessoa médica ele deixou de atuar única e exclusivamente para a medicina né você abre um consultório você tem um CNPJ você tem que entender de encargos você tem que pagar salário você tem que contratar um serviço de limpeza de conservação você tem que alugar uma sala então eu vejo que o médico nesse distanciamento com o paciente vai ser uma nova modificação que a gente vai ter no mercado né como que vai ser isso eu não tenho uma previsão para te dar mas eu acho que a telemedicina a inteligência artificial essas outras formas de atendimento como paliativo e como um suporte para a medicina para ele poder trabalhar e na questão da propaganda é realmente a propaganda de remédio é um negócio complicado né e que ela é regulamentada pelo código de defesa do consumidor e aí no final eles colocam lá se persistirem os sintomas procure um médico mas quais os sintomas essa propaganda ela é exagerada não existe ainda uma regulamentação específica sobre a propaganda de fármacos né ela é uma é uma veiculação comercial como qualquer outra onde ele coloca lá o nome o efeito ativo do que você espera um problema de estômago tome X e em dois minutos você vai ter o alívio dos seus gases da sua queimação olha se você está com cefaleia com dor de cabeça tome Y e tire com a mão né são são assim os princípios ativos que tem naquele medicamento que vão combater aquele sintoma né agora se persistirem e procurem um médico eu né eu vejo assim de uma forma negativa a propaganda pública o incentivo da automedicação mas isso aí foi uma transformação também do B2B né onde você chega na farmácia o farmacêutico sim eu acho que ele tem plena capacidade pra te indicar um medicamento até porque ele sabe qual é o princípio até mais do que o médico né mas você tem um balconista você tem a tia você tem o doutor Google então esse caminho da automedicação eu acho que é uma questão sociocultural nossa né da gente não procurar um profissional e entender que nós temos a capacidade pra tomar aquela medicação e nos sentirmos bem é isso bom gente é há mais pessoas que gostariam de fazer perguntas mas nós temos que seguir o ciclo de palestra com a próxima palestra e pelo que viu né doutor Lassi o interesse é grande por essa temática e é uma temática importantíssima né que diz respeito ao direito mais fundamental de todos que é o direito à saúde mas eu agradeço muito no nome da Universidade de Brasília e do núcleo a sua presença e certamente o palestrante estará à disposição para interagir com os os interessados que porventura tem outras questões e gostariam de manter contato né então os agradecimentos estão vindo pelos pelo chat e enfim com isso eu gostaria de de encerrar a nossa a nossa o nosso evento sem antes entretanto sem não antes entretanto passar a palavra para o nosso palestrante para as suas palavras finais eu que agradeço professor me coloco à disposição a todos aí pode mandar e-mail pode fazer pergunta pode interagir me coloco à disposição de todos vocês naquilo que possível agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui dialogando desse direito médico fármaco que é fundamental para todos nós conhecermos cada vez mais a regulamentação do mercado e estou à disposição para todas as oportunidades que acontecerem da gente estar junto muito obrigado a todos um bom ciclo de palestras e parabéns pelos seus 24 anos de magistério na UNB aí que essa vida siga aí louvável colhendo bastante frutos aí muito obrigado a todos e aí e aí e aí